Caioa Zagallo, que tinha sido conservador do Palácio da Ajuda e adjunto do Museu Nacional de Arte Antiga, chega a Porto Alegre e dá um contributo decisivo para a qualificação do museu, não só como técnico conceituado, mas também como um dos importantes doadores, com a entrega de várias peças de mobiliário de estilos Dom João V e Dom José I, cerâmica, louça de estremoujo e valiosas pinturas da escola holandesa do século XVII. Entre as doações do conservador, esta cadeira de canto, datada do século XVIII, do estilo Dom José I, em madeira de mugueiro e damasco. Vale evidenciar ainda, do mesmo doador, esta gaveta escritório, indo-portuguesa, do século XVII, em madeira de teca, com embutidos em ébano, marfim e vinhático. Uma peça com funções práticas, utilizada para a guarda de documentos, dinheiro, joias ou papéis de importância, nas suas múltiplas gavetas. Ressaltar também este contador de um diferente doador, o Dr. José de Andrade Sequeira, mas com as mesmas funções práticas, também indo-portuguesa, do século XVII, em madeira teca, com embutidos em ébano e marfim e ferragens em latão. Na vasta coleção de mobiliário, destaquemos também esta arca burra da Câmara Municipal de Porto Alegre, em madeira de castanho e ferro, datada entre o século XVII e o século XVIII. Servindo normalmente para guardar dinheiro e outros valores, as arcas burras podiam ter 3, 5 ou 7 fechaduras, todas distintas, sendo as suas respectivas chaves entregues a pessoas diferentes. A abertura só era possível com a presença de todas as chaves em simultâneo.